Pequeno Pietro, de apenas dois anos, fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais que mostrava a mãe dele, Viviane Souza, tomando banho. A mulher só descobriu que era gravada quando amigas começaram a ligar perguntando o que havia ocorrido. A mulher filmada pelo filho contou que oito pessoas chegaram a vê-la sem roupa enquanto estava no chuveiro e que ficou bastante constrangida com a situação. Eu estava falando com as minhas amigas e ao mesmo tempo, tentando desligar a transmissão. E o meu celular começou a travar. Eu não sabia se chorava ou se saía correndo. Então, consegui parar, mas não tive coragem de ver o vídeo porque estava com vergonha de mim mesma, disse. Fica a dica, mamães e papais. Afinal de contas, é melhor prevenir do que remediar. Pequeno Pietro. 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 Obrigado.